No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia de segundo mês falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, e esses contareis, segundo seus exércitos, tu e Arão. Números capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, foi o que eu li aqui para você. O livro de Números, no original hebraico, também é conhecido como Bami de Ban. Este livro, ele poderia ser chamado As Memorações de um Povo. Este livro é uma longa lista e triste história de insatisfações e memorações por causa desse fato, uma distância de 350 quilômetros tornou-se a viagem de uma vida. Então, este livro, ele poderia ter este nome, As Memorações de um Povo. Podia ser este nome, o nome do livro de Números. Aqui neste livro, nós vemos uma comprida, uma longa e uma triste história de insatisfação e de murmuração, por causa disso, o povo de Israel tinha que vencer uma distância de onze jornadas, ou seja, de onze dias, 350 quilômetros. Então, foi a viagem de 40 anos, ou uma jornada assim, de uma vida, vamos assim dizer. Porque todo aquele povo que saiu do Egito, morreu no deserto, só sobrou dois. O resto, foi os seus filhos, foi o remanescente. Então, nós vemos logo aqui, que o Senhor pediu que os israelitas, eles saíssem. Fosse feita uma contagem, um censo do povo, de 20 anos para cima. A palavra de Deus diz, levantai o censo. No capítulo 1, até o verso 54, está aqui a descrição sobre o primeiro levantamento do primeiro censo que foi feito. Então, o objetivo de levantar o censo é para saber quantos homens acima de 20 anos poderiam servir o exército do Senhor. Então, foi o total de 603.550 homens, versículos 22 e versículo 23. A tribo de Simeão, por exemplo, ela tinha 59.300 homens. Nós vemos isso no verso 34 e 35. A tribo de Manassés, também, havia 32.200 homens. Quando o povo de Deus estava em peregrinação, cada homem era importante, cada um era importante. Então, nós vemos que o mesmo acontece hoje com a igreja. Hoje, nós somos contados um a um como servos de Deus. Então, a questão não é se somos ou não importantes. A questão não é essa. A questão é a seguinte, é se Deus pode contar conosco para a sua obra. Cerca de 40 anos mais tarde, quando surgiu a nova geração, foi feito um outro censo. Deus pediu que se fizesse um outro censo. Agora, já no final do livro aqui, vamos assim dizer, de números. 26.1, 26.2, 12.14, 29.34. Veja, o número das pessoas das doze tribos variavam. Simeão diminuiu 37.000 homens e aumentou 20.000 na tribo de Manassés. Então, fica aqui para nós uma lição bem clara, que nós temos que aprender. Mesmo que nós nos recusemos fazer a nossa parte, ainda assim, Deus realizará a sua obra na terra. E uma outra pessoa, então, é que receberá a bênção que deveria ter sido nossa. Então, para servir a Deus, para servir a Deus, é importante que Deus conta conosco na sua obra. Deus quer que nós sejamos participantes dela, da sua obra. Deus quer que nós estejamos empenhados nela. Para que a bênção de Deus venha, temos que fazer algo para Deus. Fazer o quê? Trocar? Fazer barganha? Fazer uma negociata com Deus? Não estou falando disso. Estou falando que nós temos que ser úteis para o Senhor. Quando eu falo bênção, eu falo que sobre a nossa vida vem tudo aquilo que é bom da parte de Deus. A Bíblia mesmo, ela fala, no geral, sobre bênção, sobre a bênção de Deus. Fala sobre bênção e fala sobre maldição. Mas é a bênção de Deus que Deus concede ao seu povo. Essa bênção, ela foi proferida para o povo judeu, para o povo de Israel. E chegou a nós através de quem? De seu descendente, de Jesus Cristo. Para nós, os cristãos, não existem maldições. Mas sobre nós está as bênçãos de Deus. A baraque, né? Como se fala? A baraque. Que nós abramos sempre a nossa Bíblia e deixemos que ela nos guie em nossa vida. E ela vai nos dar, então, luz para o nosso caminho. E ela vai conceder também a paz para os nossos corações. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos compreender que Deus Ele quer que nós olhemos para a sua palavra e Ele quer que nós olhemos com temor, com reverência, com consideração, com apreço. Que nós observemos a sua palavra. Que nós possamos estar sempre olhando da forma correta para as coisas de Deus. Que o nosso olhar seja sempre correto. A Bíblia fala de alguns olhares que houve que as pessoas fizeram todo tipo de olhar. E nós, como homens e mulheres de Deus, jovens nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós temos que parar para meditar. Existem olhares que são perigosos, terríveis. Nós vemos, por exemplo, aqui ainda no capítulo 13, verso 28, no livro de Números, capítulo 13, verso 28, nós vemos que o povo que habita nessa terra é poderoso. E a cidade muito grande, fortificada, nós também vimos ali os gigantes. É perigoso olhar do jeito errado, na perspectiva errada. Eva, por exemplo, ela olhou para o fruto proibido. Lá no capítulo 3, de Gênesis, fala que ela olhou para o fruto proibido. Ali pelo versículo 6. E o apóstolo Paulo, ele fala, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 14, ele fala algo sobre isso. A Bíblia fala que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens. Lá em Gênesis, capítulo 6, fala isso. E no segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 2, também fala sobre isso. A Bíblia fala que Ló olhou para os proveitos materiais. Ele viajou com o seu tio Abraão. Ele estava sendo muito abençoado na caminhada junto com Abraão. Tinha seus pastores também, tinha o seu rebanho. E ele olhou para os proveitos materiais. Ele olhou para o lado lá de Sodoma, Gomorra, e ele fez a sua escolha aparente. Gênesis, capítulo 3, fala sobre isso. Ele olhou para os proveitos materiais. E nós sabemos qual foi o final da história de Ló, de Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala também, lá em Josué, no capítulo 7, que um homem chamado Acã, ele olhou para uma capa babilônica. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Lá no livro de Êxodo, também lá no capítulo 32, o povo olhou para o bezerro de ouro. E nós sabemos das consequências. Aqui no livro de Números, eu acabei de ler, no versículo 28, ainda tem o 32 e o 33. No capítulo 13, os dez espias dos doze olharam para os gigantes. Eles só viram os gigantes. José e Caleb, não. Eles viram que o Senhor realmente daria aquela terra maravilhosa para o seu povo. Agora, a pergunta que fica é a seguinte. Você olha para onde? E para o quê? Você olha para onde? E para o quê? Números capítulo 21, verso 9. Eu vou ler aqui para você. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu vou ler. Números capítulo 1, 21, verso 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhar para a de bronze e sarava. Que você, pela fé, possa olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Aqui, em números 21, 9, fala que o povo, por causa da murmuração, por causa da desobediência a Deus, Deus mandou uma praga entre o povo. Nós vemos no versículo 7, aqui do capítulo 21, veio o povo a Moisés e disse, Então, Moisés orou pelo povo. Veio o povo a Moisés e disse, Então, Deus disse a Moisés, faz, Moisés, uma serpente abrasadora de metal, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhar para a de bronze, sarava. A serpente, aqui tem um nome, é neustã, quer dizer bronze. Então, o povo, eles estavam murmurando, porque o pecado, com a ingratidão a Deus, foi grande. Então, o Senhor mandou um castigo cruel, serpentes venenosas. As serpentes mordiam as pessoas e elas morriam. Foi preciso ferir o povo para que deixasse o orgulho de lado e buscasse a ajuda de Deus. O povo, então, foi a Moisés, Moisés orou o Senhor. Então, a oração é uma importante arma do cristão, é a nossa arma muito importante. Especialmente porque Deus ouve nossas orações e atende nossos pedidos. O Senhor atendeu o pedido de Moisés e ordenou que construísse uma serpente de bronze, que quem fosse mordido ou olhasse para a serpente de bronze seria curado. Era apenas olhar. Deus só lhes deu a cura. Não apenas a cura, Deus não apenas deu a cura para eles. Também apontou para aquele que viria a ser a salvação definitiva do povo, Jesus Cristo. Assim como a serpente foi levantada, Jesus foi posto numa cruz e quem olha para ele com fé tem salvação. Deus é maravilhoso e amoroso para conosco. Mesmo quando somos ingratos, ele nos deu a oração para confessar nossos pecados, para pedirmos pelas nossas necessidades e de outras pessoas e para agradecermos as bênçãos que recebemos. Moisés orou pelo povo. Ore você sempre a Deus com humildade e fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo. Que na tua vida haja sempre a bênção, a graça de Deus para você. Que o Espírito Santo possa te consolar e que a bênção do Senhor te alcance todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor e até a próxima. Paz. Amém.